Registro aqui a presença do deputado Júlio Garcia, deputado Rodrigo Minoto, deputado Volney Weber, deputado Volney. A nossa reunião na data de hoje é para discutir o anseio da população do sul catarinense que é a redragagem do Rio Tubarão. E já colocado aqui ao meu lado o secretário da Casa Civil, Stenner Sorato, e o secretário Jerry Comper, secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. Eu vou, ao longo da reunião, citando algumas presenças, autoridades aqui presentes, que eles vão me passando aqui, eu já comecei um pouquinho antes, para a gente não ficar com a hora adiantada. Mas já estou aqui registrando a presença do prefeito de Tubarão, Jário Cascais, da prefeita de Capivari de Baixo, a dona Márcia. Presidente da Câmara, o Gelson Bento. Vice-prefeito, Moisés Nunes. Presidente da CIT, Associação Comercial Tubarão, o Jean. Presidente da CDL, o Fernando Nandi. E aí depois eu vou citando também os vereadores aqui dos municípios presentes. O ano de 2023 já garantiu um lugar de destaque nos registros climáticos do nosso planeta. Tivemos, desde intensas chuvas a secas extraordinárias, de temperaturas altíssimas e baixíssimas. 115 pessoas perderam as vidas nesse ano por causa das chuvas. 52 vítimas do Rio Grande do Sul e 12 de Santa Catarina. E inúmeras pessoas ficaram desabrigadas em todo o país. Em todas as regiões do Brasil, sentimos esse impacto. A região amazônica, por exemplo, está passando agora por uma seca histórica em que a medição do nível do Rio Negro, em Manaus, registrou o ponto mais baixo desde 1902, 13,9 metros. Esse ciclo pode ultrapassar anos se os rios não recuperarem seus níveis altos antes da próxima estação de estiagem, gerando uma reação em cadeia de maiores secas. Tivemos também o inverno mais quente dos últimos 62 anos. Isso acende um forte alerta vermelho. As causas desses fenômenos envolvem vários fatores cumulativos, como o aquecimento anormal das águas do Oceano Atlântico, fatores cíclicos como o El Ninho e Laninha, a seca na Amazônia, o descongelar das geleiras, todos os planetas desencandeados pelo aquecimento global. Mas não nos cabe entrar nesse debate técnico sobre as causas do aquecimento global, e sim pensar em como podemos evitar ou diminuir os impactos causados pelos desastres naturais. Temos que nos preparar para os desafios provocados pelos fenômenos climáticos, que tendem a ser cada vez mais frequentes. Registro aqui a presença do deputado José Milton. No Senado, semana passada, foram debatidos os fenômenos climáticos e desastres naturais. Eu tive a satisfação de participar, representando a Assembleia Legislativa, e falamos sobre a nossa capacidade de prever esses eventos e de prevenir os desdobramentos. Como poderíamos aperfeiçoar e acelerar nossa capacidade de respostas às emergências climáticas. Registro também a presença do deputado Tiago Zilli. O mundo está com os olhos voltados para essas questões climáticas, já que vários países enfrentam algum tipo de consequência. Bancos como o japonês Jaica e o Banco Mundial já demonstraram interesse em investir na prevenção desses desastres climáticos. Santa Catarina teve, secretário Jerry, nesse ano, 26 mil pessoas desabrigadas pelas chuvas. 133 municípios decretaram situação de emergência, de acordo com o relatório da Defesa Civil. E os impactos podem ser vistos na economia, na agricultura e no comércio, com prejuízos incalculáveis. Em Tubarão, a população ficou mais uma vez assustada, e está cada vez mais assustada a cada chuva mais forte que cai. Na enchente de 1974, vimos nossa cidade debaixo d'água, cerca de 200 pessoas morreram e muitos desabrigados e feridos. Em 1976, o governo federal fez uma retificação das margens do rio e uma dragagem que possibilitou, por décadas, que não sofrêssemos mais enchentes. Mas o tempo passou e é mais que comprovada a necessidade de uma nova dragagem do rio. Os eventos têm sido cada vez mais frequentes. Em 2022, vimos o rio Tubarão transbordar, e todas as nossas memórias da enchente vieram à tona mais uma vez. Esse ano, faltou cerca de 30, 20, 10 centímetros para que o rio novamente transbordasse. No centro da cidade, tendo em vista que muitos lugares da cidade, lugares mais baixos, bairros importantes da cidade, com grande número de população, tiveram seu transbordamento. A obra de abertura da Barra do Camacho em Jaguaruna já ajudou o deputado Zé Milton a evitar que a tragédia fosse maior nesse ano em Tubarão. Precisamos urgentemente dessa redragagem. Sabemos que é uma obra cara, orçada hoje, secretário Sorato, em mais de 600 milhões, mas a vida das pessoas não tem preço. E é por elas que estamos lutando nesta causa extremamente nobre. Precisamos atualizar o projeto da redragagem do rio, elaborado há mais de 10 anos, para termos como buscar os recursos necessários para que a obra finalmente comece. Sem esse projeto atualizado, não conseguiremos executar a obra, quando os recursos, principalmente esses recursos que podem ser aportados de bancos internacionais para minimizar os efeitos climáticos, os transtornos dos efeitos climáticos que estão causando no nosso país, quando vierem aportar no nosso país, no nosso Brasil e em Santa Catarina. Se não tivermos com esse projeto atualizado, nós estaremos fora dessa discussão. Diante disso, eu gostaria que o Voimer, que hoje preside o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão, também pudesse usar um pouco da palavra que o comitê que coordena há muitos anos, aliás, há mais de década, essa causa que a gente luta pela cidade, pela região, pela região sul. Bom dia a todos, senhores deputados. Então, nós temos uma apresentação ali para a gente sintonizar as informações a respeito da nossa bacia hidrográfica. Então, o nosso Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão Complexo Lagunário e Bacias Contíguas foi constituído em 1997, é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente do Estado. A nossa bacia tem 22 municípios, ou seja, Murel, Mais Lauro Miller, Orleães, Anitápoles, São Bonifácio, e soma quase 6 mil quilômetros quadrados. É uma bacia grande com várias sub-bacias que contribuem para ele. Então, essas cinco sub-bacias contribuem, atuam dentro da nossa bacia, sendo as principais que influenciam a área central de Tubarão, essa ali que vem do Rio Bras do Norte, que vem desde Anitápolis, esta do Rio Capivari, que vem desde São Bonifácio, e aquela ali dos chamados formadores do Rio Tubarão, que vem de Lauro Miller. Essas três, quando tem chuvas intensas nessas sub-bacias, muita chuva em poucos dias, é certo que nós teremos problemas na região central de Tubarão, porque é por ali que passam essas águas. O comitê tem esta formação regulamentar, são 30 entidades que indicam as pessoas que fazem o serviço voluntário, sendo 40% usuários de água, 40% da sociedade civil, e 20% poder público estadual e federal, que atuam, então, neste comitê, com essa composição. O comitê tem cinco câmaras técnicas que auxiliam as discussões e dão suporte para que a direção do comitê possa atuar com embasamento técnico. O plano de bacia está desatualizado também, em 2001, 2002. A nossa Secretaria aqui de Meio Ambiente foi reformulada pelo governo do Estado e ainda carece de estruturação, mas esse plano precisa ser atualizado urgentemente. E as principais funções do comitê são mediação de conflito no âmbito dos assuntos hídricos, estímulo à preservação ambiental, quando o acionado dá a apareceres, e fazer a interação com todos os agentes da bacia visando a melhoria dos recursos hídricos. As nossas principais demandas no momento são a redragagem, com certeza, e também o estudo e a busca pela melhoria das demais frentes, como canais extravasores, elevação da calha em alguns lugares, barragens de contenção amontante, matas ciliares, e outras melhorias que possam minimizar os efeitos das cheias. A realização, nós estamos buscando também um diagnóstico e um projeto de melhoria do rio Capivari, que também está com bastante problemas. O nosso complexo Lagunar, que está bastante assoreado, está morrendo, precisamos também um estudo detalhado e um projeto, enfim, para fazer, em algum tempo, a melhoria daquela beleza natural. Estamos realizando capacitações, estamos fazendo uma pesquisa da situação atual do esgotamento sanitário nos 22 municípios da nossa bacia. Esse mês ainda pretendemos divulgar a situação exata do esgotamento sanitário dos 22 municípios no âmbito de atuação do comitê. E fizemos um trabalho grande de aproximação com as autoridades municipais para que todos coloquem os assuntos hídricos na ordem do dia nas suas administrações. A redragagem, ela tem uma comissão específica de acompanhamento dos projetos, começou a atuar desde 2012, muitas entidades já deram as suas contribuições do ponto de vista técnico, essas contribuições estão lá contempladas nos estudos que estão que estão lá na Secretaria de Infraestrutura e no IMA. Seguimos. Estas aí são as entidades que contribuíram até aqui nos estudos técnicos e deram as suas contribuições, que participaram dessa comissão de redragagem. Então, vocês estão vendo aí um amplo leque de entidades que voluntariamente deram as suas contribuições. E, resumindo, a redragagem é de uma extensão de 27 quilômetros, desde a divisa de Capivari com Tubarão até a ponta final dos Moles. Lá na ponta dos Moles tem que fazer a derrocagem de uma pedra lá que atrapalha todo mundo, inclusive o porto de Laguna, atrapalha a gente também, segura os sólidos no fundo. o prazo para a execução prevista no projeto de redragagem é de 48 meses. São mais de 10 milhões de metros cúbicos a ser retirado do fundo do rio nessa área aí, mais ou menos. 35% do rio está comprometido com esses sólidos no fundo. Foram levantadas 25 áreas possíveis de botar fora e o material serve para aterro. Então, reforçando, a nossa bacia hidrográfica é uma bacia de risco, muito risco para a população, precisa de estudos complementares, como falei aí, de canais extravasores, barragens de contenção, elevação da calha, etc. O projeto é de 2013, 2014, feito pela Pró-Sul e o orçamento de dezembro de 2021 previa 584 milhões. Estas aí são as partes que a própria Secretaria de Infraestrutura do Estado sugeriu que fosse feito em quatro partes, quatro lotes, começando pelos moles. A Secretaria de Portos e Aeroportos está trabalhando também na derrocagem da pedra e na redragagem até o porto de Laguna, que vai ajudar. Seguimos. Aí o detalhamento de cada um dos lotes, podemos seguir. Isso. O Rio tinha essa configuração antes da cheia de 1974, como bem falou o deputado Pepe Colasso, em azul era o traçado do Rio antes da cheia de 1974. Depois dessa cheia, o governo federal foi lá, fez o rio mais reto, mais largo, mais fundo, enfim, deu um outro desenho para o rio que ajudou bastante até agora. Mas, com o comprometimento da calha do rio, nós perdemos capacidade de escoamento. Naquele momento, o governo federal deixou em 2.100 metros cúbicos por segundo a capacidade de escoamento, e antes era só 500, mas esse 2.100 aí é muito pouco para conseguir dar vazão às águas quando chove forte naquelas três principais sub-bacias. O governo do estado já gastou 2.700.000 nesse projeto que está desatualizado, como vocês estão vendo aí, chegou no momento anterior até a LAP, LAP com várias condicionantes. Nós conversamos já na Secretaria de Infraestrutura sobre esse projeto, seguimos. Eventos que nós fizemos, vários para discutir e avançar. Esse aí é um cálculo lá feito pela antiga Unisul, que o prejuízo da época teria sido em 400 milhões de dólares, que atualizado chegaria a 2 bilhões de dólares, enfim, prejuízo das pessoas, prejuízo das estruturas, a economia fica totalmente prejudicada. Isso aí são imagens de março de 1974. Seguimos. Também, também, também. Maio de 2010, estão vendo aí que o estrago que o Rio pode fazer é grande. Maio de 2022, agora essas mais recentes, três episódios recentes, maio de 2022. É claro, tem lugares que não precisa nem sair da calha para inundar, mas o Rio chegou no limite do seu limite para caracterizar uma tragédia. Dezembro de 2022 e agora, recente, em outubro de 2023. Então, qual é a situação do nosso gargalo no momento? A Secretaria de Infraestrutura é o empreendedor do projeto. Então, é ali que as coisas têm que ser conduzidas, centralizadas, canalizadas. O IMA devolveu para a Secretaria de Infraestrutura com várias condicionantes. em outubro de 2022, a Secretaria de Infraestrutura mandou um ofício para o IMA afirmando como pretendia resolver cada uma das condicionantes. Depois, a Secretaria de Infraestrutura e o IMA formalizaram um termo de compromisso mútuo, combinando, então, a forma de resolver. Então, agora, a Secretaria de Infraestrutura precisa fazer o termo de referência e lançar o edital para contratar a empresa para atualizar o projeto e é nesse ponto até onde nós conhecemos que está parado. É aqui que nós precisamos destravar. O governo do Estado já se comprometeu em botar R$ 500 mil nesse ano para a atualização do projeto. Então, a princípio, a verba não é o problema. Essa atualização está prevista lá pela Secretaria de Infraestrutura que leva uns 5, 6 meses depois da empresa contratada. E, então, depois que esse projeto estiver atualizado, o IMA vai avaliar novamente poderá conceder a licença ambiental de instalação que, então, poderá liberar o Estado a fazer a contratação da redragagem. Era essa a minha mensagem. Fico à disposição. Agradecer ao Voimer, que é um abnegado junto com tantos outros da nossa região, sul do Estado, deputado Júlio, que há muitos anos se dedicam para que esse projeto saia do papel. E, secretário, Geri, eu gostaria aqui de ratificar a importância dessa reunião e o quão pessoas dedicadas à construção de uma sociedade melhor na cidade de Tubarão, na região da Morel, na região sul, que estão em peso hoje aqui participando dessa reunião. Isso mostra a importância de uma luta constante desse povo. Quero citar aqui o vereador de Capivari de Baixo, o vereador Pedro Camilo, o vereador Tião da Telha, o vereador Heraldo, o vereador Eltinho, o presidente já citado, Jair Subento, o vereador Zaga Reis, o vereador Denis, o vereador Fabiano, o vereador Valdir, o vereador Newton Campos, o vereador Maurício, o vereador Jean, o vereador Luciane, se por acaso, se por acaso eu não citei algum vereador aqui, eu peço desculpas, o coronel Jefer Fernandes, também da PM, o coronel Paulo Portão, da Polícia Militar, o major Marques, do Bombeiro, o Elcio Otto, vice-presidente da FASISC. Quero citar aqui também a importante presença do coronel Armando, que hoje é o secretário da Defesa Civil. E, para dar continuidade, eu peço permissão aos senhores deputados, para que também a gente possa, ainda nesse tempo de introdução, eu já tive a oportunidade de explicar a importância dessa reunião do dia de hoje, da bancada do Sul, mas gostaria de passar a palavra para o nosso secretário da Casa Civil, o secretário Sorato, que também é deputado, é da cidade de Tubarão e também é uma pessoa que defende essa bandeira lá na cidade. Eu gostaria de passar a palavra para o secretário. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar, inicialmente, a bancada do Sul por provocar essa discussão tão importante para a nossa região, liderados pelo deputado Pepe Colasso. Quero também parabenizar todos que vieram aqui e demonstrar o quanto é importante essa discussão. São todas pessoas envolvidas nessa causa, nessa bandeira e, em nome do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão, presidente Weimer, cumprimentar a todos e agradecer mais uma vez pela presença. Nós tivemos recentemente o maior evento climático de Santa Catarina. Foram 159 municípios com decretação de emergência. desses 159, 8 em situação de calamidade pública. Nós nunca tivemos, coronel Armando, num período, no mesmo período, tantos municípios atingidos. graças ao esforço do governo do Estado, principalmente com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, foi possível minimizar prejuízos em vários municípios e também a confiança depositada pela população catarinense no governo que, a partir do momento que foi avisada do que se aproximava do nosso Estado, pôde tomar providências para que a proteção à vida e também ao patrimônio fosse preservada. Nós estamos nessa discussão desde o início do governo para a atualização desse projeto. Desde lá do seminário da enchente, no dia 22 de março de 2023, nós conversamos com o governador Jorginho Mello, falamos que havia a necessidade de atualização do projeto. Na época, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão apresentou esse orçamento prévio de 500 mil reais. O governador autorizou de pronto, disse que se o valor para atualizar o projeto fosse esse, já estaria liberado. E aí começamos a peregrinação pública para que esse projeto pudesse sair lá do IMA e chegasse até a Secretaria de Infraestrutura para que ela pudesse contratar a atualização propriamente dita. Esse projeto que foi feito pela ProSul, como bem apresentado aqui pelo Comitê, e que ficou pronto lá em 2017. Então, por esse motivo, por esses seis anos passados, é necessário fazer uma atualização. Outra questão também era preciso mexer. quem conhece do projeto sabe que ele vai até o Porto de Laguna. Então, ele vai o Rio Tubarão, depois, na parte de Laguna, ele vai até o canal onde fica localizado o Porto. E aí precisava também um projeto do Porto até a Boca da Barra, como disse o Voimer aqui. E aí lá, além da redragagem, a gente precisa também envolver um outro setor, que é o setor portuário. Para viabilizar o Porto de Laguna, é necessário você aumentar o calado. Para aumentar o calado, você precisa retirar pelo menos três grandes pedras lá para que o calado possa ser aumentado. Nisso, a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, comandada por um também um morador do Sul, que é o Beto Martins, iniciou o termo de referência para a contratação desse projeto, já finalizado e já orçado em cinco milhões de reais. Lá não é uma atualização, só repetindo, lá é um projeto novo, então a gente tem que fazer um projeto novo. Está aqui o diretor da Secretaria de Portos e Aeroportos, Ivan Amaral, que depois pode também, junto com o secretário do GR nos dar mais informações. Então, um projeto, termo de referência pronto para ser licitado e contratado ao orçamento de aproximadamente cinco milhões de reais. E a Secretaria de Infraestrutura, e depois o secretário GR vai falar com maior propriedade, dos 500 mil que se achava, finalizou-se o termo de referência também para a atualização da redragagem, orçado em aproximadamente 3 milhões e 800 mil reais. Então, nós vamos, obviamente, conversar com o governador, vocês podem observar que os valores ampliaram significativamente, mas eu acredito que, diante de tudo que está se aproximando, diante das recorrentes intempéries que o nosso Estado está passando, a gente vai conseguir seguir com essa contratação. O governo do Estado também está fazendo uma reunião de todos os projetos existentes, todos eles, seja de barragens, seja de redragagem, recentemente, inclusive, o deputado Zé Milton, com um grupo de prefeitos que compõem também a bacia hidrográfica do Rio Uruçanga, também apresentou uma proposta que foi levada ao governador, e o governador então disse vamos reunir todos os projetos, tudo aquilo que tiver de projeto para a gente ir em busca de recursos para conseguir fazer com que o Estado possa se preparar muito mais, porque o que se apresenta para a nossa realidade é que esses eventos climáticos serão cada vez mais recorrentes. Então, mais uma vez, agradecer à bancada do Sul, liderada pelo deputado Pepe Colas, promover essa discussão, acredito que a gente sai daqui com grandes avanços. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário. Vou passar para manifestações de alguns deputados. O deputado Júlio já pediu a palavra, por favor. Muito bom dia a todas as lideranças do Sul do Estado que aqui comparecem. Eu queria, inicialmente, elogiar o coordenador da bancada do Sul, deputado Pepe, pela iniciativa e pelo seu empenho, no sentido de que a gente possa iniciar a discussão ou reiniciar a discussão desse tema que é tão caro para a região Sul, de modo especial para a cidade de Tubarão. Ouvi o nosso secretário da Casa Civil, deputado Sorato, e quando o governo fala, eu já tenho alguma experiência, quando o governo fala parece que está tudo encaminhado e tudo mais ou menos resolvido. mas não é verdade. E a verdade é uma demonstração de respeito com as pessoas envolvidas. Aí vão me perguntar, mas você está questionando o secretário de Sorato? Não, nem questionando e nem desautorizando. A intenção é das melhores. Só que as coisas precisam ficar muito claras para que a gente possa evoluir. primeiro, é preciso que todos tenham ciência que essa obra não é obra para o governo estadual. O governo estadual não tem condição de realizar essa obra. Então, essa parte da obra nós temos que deixar para uma segunda etapa. Segundo, o tema que nós estamos discutindo aqui é a redragagem do Rio Tubarão. Falou-se ali em 500 mil para revisar o projeto. Esse dinheiro deve representar próximo de 5%. 5% do valor para revisar o projeto. Segundo, a obra não está orçada em menos de 700 milhões. Por isso, o dinheiro tem que ser ou nacional ou internacional. Eu acho que para a gente botar ordem, cronologia, nós devemos nos fixar nesse momento e já é um avanço na revisão do projeto. e olha que nós já tivemos avanço. Em 2017, nós tínhamos o projeto atualizado e tínhamos a licença ambiental prévia. Hoje, nós não temos nem o projeto e nem a licença ambiental prévia. Vê como a gente caminhou para trás. E tivemos agora um evento que quase que repete 2074. Estudos dizem que a cada 50 anos acontecem esses eventos. Tomara que essa previsão seja aproximada e que o evento de 2024, porque a grande enchente foi em 74, secretário Jair, tomara que tenha sido um pouquinho antecipado, tenha sido esse e que a gente fique livre. Tomara. Mas eu acho que nós temos que nos fixar na revisão do projeto para poder ter licença ambiental e para poder ir atrás de recursos paralelamente. Daí temos que contar com a bancada federal, com o governo federal, porque essa obra é importante. Essa obra é uma nova ponte Anitta Garibaldi, os valores dela. Pode ser feita por etapas, é bem verdade. Agora, em relação à revisão do projeto, o governo passado errou muito quando fez revisões de projeto, e o deputado Volneia testemunha disso, na estrada que liga São Bonifácio a São Martinho, eles licitaram a revisão de projetos, não dando preferência para as empresas que já tinham realizado. Eu pergunto, se uma empresa faz um projeto dessa magnitude, aí você tem que fazer uma revisão, é mais prudente contratar a mesma empresa ou é mais prudente licitar para vir uma empresa nova e começar tudo do zero? E a lei permite a contratação da revisão pela mesma empresa. Então, é só uma questão de orçamento. Então, eu chamo a atenção para esses detalhes, porque a explanação feita aqui foi completa, mas com bastante deficiência em relação aos números. Eu acho que o governo, o que o governo pode fazer agora, para ser bem sincero, e acho que se fizer, já vai ser um grande avanço, é fazer a revisão do projeto e ter licença ambiental. e ajudar, evidentemente, porque daí tem que ser uma força conjunta da bancada estadual, da bancada federal, do governo, do Estado, todos têm que se empenhar nisso para que a gente possa tornar essa obra realidade. Então, acho que, na minha opinião, deputado Pepe Colasso, deputado Zé Milton, deputado Sorato, nosso deputado Zilli, deputado Vonei, deputado Rodrigo Minotto, na minha opinião, nós devemos focar, centralizar, não fazer uma discussão, não precisa de grandes discussões para a gente concluir isso que eu estou aqui a propor, focar na revisão do projeto e na licença ambiental, e, paralelamente, ir atrás de recursos para fazer a obra. É a minha manifestação. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Júlio. Eu gostaria de fazer um breve comentário nas palavras do nobre deputado, que foi muito pontual na manifestação. Eu fiz uma introdução aqui, falando, coronel Armando, da reunião que nós participamos no Senado na semana passada. E o deputado Júlio traz com muita clareza que essa obra, secretário Sorato, secretário GR, dificilmente vai ser uma obra portada com recursos do governo estadual. E é isso mesmo. Mas o que nós tivemos lá naquela reunião foi uma grande manifestação no Senado da audiência pública do interesse dos bancos internacionais em aportar recursos para obras de prevenção de catástrofes com efeitos climáticos no nosso país. Então, acho que o deputado Júlio foi muito pontual. Esse recurso poderá vir e eu acredito que vai ter recurso não é nem nacional, mas internacional que vai ser aportado no país agora nesse momento. E se nós não estivermos com o dever de casa feito, que é a, digamos assim, o mais fácil atualização do projeto, na hora que o recurso chegar, isso vai passar pela nossa frente. Então, foi muito pontual, foi muito direto a manifestação do deputado Júlio. Deputado Valnei. Bom, primeiramente, saudar aqui o presidente da nossa comissão, da nossa bancada do Sul, Pé Colasso, nosso secretário Gerri, agora então secretário do meio ambiente e deputado federal Ricardo Guidi, nosso secretário da Casa Civil Soratinho, aqui da parte do governo também, secretário Coronel Armando, que conhece muito bem a nossa realidade lá, porque vivenciou esse grande problema que Tubarão passou e a região toda passou. Saudar aqui os meus colegas deputados, de forma especial, nosso secretário Gerri, enfim, também a todas as lideranças aqui presentes, principalmente nesse momento aqui, mais as lideranças de Tubarão, que é o que mais reivindica, porque toda a nossa região sofre, toda a nossa região ela é sofrida pela questão das enchentes, mas vale lembrar que a nossa bacia ela é muito grande, bem aqui apresentada, são 22 municípios, não estou enganado, e que Tubarão recebe as águas de toda essa região. Então, eu penso que nós aqui temos que ser menos teóricos e mais práticos. Quando eu falo do prático, é fazer. E quando se fala em revisão de projetos, e lá atrás, há tantos anos, já se fez um projeto e agora é revisar o projeto, pô, nós não podemos perder o papel. nós podemos até perder para a execução da obra que aí envolve milhões e milhões e milhões, que não cabe no nosso bolso da nossa região. E que até eu tenho que discordar muitas vezes um pouquinho, deputado Júlio, que muitas vezes até não é que não cabe no bolso do Estado, a questão é que tem que priorizar. Pergunto, qual é o PIB, não de Tubarão, mas qual é o PIB do vale aonde contempla toda a sua bacia? não merecemos esse investimento que não se faz num mês, nem em dois, sei lá, se fizer por etapa, nós vamos talvez fazer isso em três, quatro anos ou antes de uma grande catástrofe de novo abater a nossa gente? Então, se analisarmos por prioridade, eu penso que até cabe no nosso bolso, mas nós temos que priorizar. e sendo assim, eu também, muitas vezes, eu contesto os valores, porque vamos sempre por tabela sinápia, ah, tudo bem, a lei, a legislação, tem que ser isso e tal, sim, mas eu acredito que podemos fazer parcerias, porque a Tubarão, falando de Tubarão, é uma região para também no nível do mar, é baixo, e que quando precisa fazer um parcelamento de solo, para buscar a urbanização de novos espaços, da oportunidade de novas famílias ter o seu terreno e a lei de ficar na sua casa, precisamos de devorar montanhas para levar para ali de a longa distância o aterro. Aí pergunto, esse material que vai para o Botafora, ele não pode ser feito parceria para as pessoas levantarem os terrenos e ali sim prepararem os loteamentos? Ou é um material impróprio? Enfim, fica essa pergunta e depois os técnicos respondem, mas isso minimizaria em um monte a questão dos custos, se isso for possível, que eu acredito até que é, porque o Botafora tem que ir em algum lugar e pode ser para aterro. Então, o que nós precisamos é vencer aí o mais rápido possível agora, é a revisão do projeto. E aí sim, o Estado e o país dizer que Tubarão ou a região toda da bacia do Rio Tubarão não merece esse investimento. então, se merece, priorize. Deixo aqui bem frisado, qual o PIB de toda a bacia que representa a economia do nosso Estado? Porque daí não vamos falar só de Tubarão, porque se Tubarão sofre, a nossa região inteira sofre e nesse momento quem mais sofre é Tubarão quando das grandes cheias. Então, as catástrofes, quando acontece, Tubarão é abalado, os outros não estão, nem tanto, mas que coloque toda a região contemplada. Se não usa lá em São Martinho tanto, não usa lá em São Ongero tanto, não usa lá em Lauromila tanto, se não usa em Gravatal ou Armazém tanto, mas esse não usado por esses todos que façam esse investimento para Tubarão. Eu penso que aí nós vamos estar caminhando no caminho certo. Então, deixo aqui a minha fala no sentido dessa sensibilidade que os nossos governantes possam ter. Tanto o Estado, e aqui não estou jogando pedra em ninguém, nem no governador em ninguém, mas que nós todos avaliamos e nos sensibilizamos na questão do investimento do Estado de Santa Catarina de uma parte, do governo federal em outra parte, aí sim. Lógico, não descartando a possibilidade de buscar dinheiro internacional, mas simplificar o negócio e fazer acontecer. E simplificando o negócio é buscar, no mínimo, o licenciamento de imediato. Mas se nós não botarmos as mãos e deixar isso em três, quatro lugares, caminhando, de uma etapa por aqui e outra etapa por lá, nós não vamos a lugar nenhum. Cachorro com dois donos acaba passando sede e fome. Então, precisamos concentrar as coisas, priorizar, colocar a mão de verdade nessa documentação e fazer ela acontecer e tendo esse documento, aí sim, partir para a prática da execução e a questão de prioridade, como falei. Então, nesse sentido, eu finalizo aqui dizendo que Tubarão e região merecem e que nós todos nos sensibilizamos com isso. Obrigado. Mais algum deputado? Deputado Rodrigo? Bom dia, deputado Pepe Colasso, que coordena a nossa bancada do Sul. Minha saudação também aos secretários e deputado Sorato, Ricardo Guidi, nosso amigo deputado Gerri, ao coronel Armando, também deputado. E, primeiro, inicialmente, eu queria cumprimentar a atuação tanto do coronel Armando quanto do secretário Gerri pelos seus trabalhos, pelo que vivenciamos recentemente no Estado de Santa Catarina, a condução desse processo, das cheias que ocorreram e fizeram, sem dúvida nenhuma, um excelente trabalho dentro das suas condições, dentro das condições estruturais de cada secretaria. cumprimentar todas as autoridades, prefeitos, vereadores que se fazem aqui presentes, lideranças dos municípios, principalmente da região do Tubarão. E eu não quero ser repetitivo, até porque eu tenho uma postura de ser muito pragmático e objetivo dentro da minha fala e dizer que, realmente, o deputado Júlio considerou, com a colaboração do deputado Vonney, naquilo que a gente precisa, é a readequação desse projeto. E, tendo em vista que nós temos um secretário do Meio Ambiente e Economia Verde do Sul do Estado, temos um secretário da Casa Civil da cidade de Tubarão e deputado, além dos outros demais deputados do Sul, que faz uma bancada com oito deputados, eu acho que seria muita incompetência da nossa parte de não viabilizar, no mínimo, de forma celere e breve, a readequação desse projeto, porque, sem projeto, sem licença ambiental, a gente não consegue sem dúvida nenhuma buscar qualquer tipo de investimento, seja ele estadual, federal ou internacional. Então, o meu apelo aqui, coordenador e deputado Pepe Colasso, é que realmente, na presença dos deputados, dos secretários aqui presentes, tanto do secretário e deputado Ricardo Guidi e do secretário Sorato, que viabilize, seja uma agenda, não tem nem necessidade de agenda, mas a autorização do governador do Estado, para que viabilize de forma celere os recursos necessários para que a gente possa fazer a recontratação desta empresa, que pudesse fazer a adequação desse projeto o mais rápido possível, para que a gente possa, em conjunto com toda a bancada aqui do Sul do Estado, junto com a bancada federal, buscar o Senado Federal, a bancada do Senado Federal de Santa Catarina, buscarmos esses investimentos necessários para a região sul. E nós temos, sem dúvida nenhuma, a pauta é essa, mas nós temos um trabalho muito grande também, que é a fixação da barra do Rio Araranguá, que ouso aqui dizer que se não fosse a determinação do prefeito César César de abrir o canal da barra, nós teríamos consequências muito maiores nos municípios do Vale do Araranguá e também da parte sul da região carbonífera. Então, só essa atitude que foi feita juntamente com aquela dragagem que foi feita recentemente também do Rio Tubarão, do Camacho, isso, as consequências poderiam ser pior. Isso é uma demonstração de que o pouco que foi feito já teve um resultado importante. Então, precisamos sim dessa definição, dessa vontade, dessa decisão política do governador de autorizar os investimentos necessários para a adequação desse plano, desse projeto. Era isso. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Eu me permito na obrigação, não sei se o senhor tem conhecimento, mas o senhor aqui citou a representatividade do sul do Estado, dentro do governo com o secretário Sorato, com a presença ilustre aqui do nosso secretário de meio ambiente, deputado federal, Ricardo Guidi, mas eu não sei se o senhor tem conhecimento, nós temos outro baronense também no governo, que foi o comandante do nosso exército por muitos anos, que é o secretário da Casa Civil, o coronel Armando. Então, ele tem uma responsabilidade e também um carinho pela cidade. E tem mais o secretário Beto, na qual eu já vou deixar registrado aqui, na semana que vem, na quarta-feira, às 10h30 da manhã, a bancada do sul volta a ser reunida e com a presença do secretário Beto Martins, que vem apresentar para os deputados o que o governo do estado está propondo como nova gestão do aeroporto de Aguaruna. Então, já deixo aqui registrada essa reunião para a semana que vem, na quarta-feira, às 10h30. Deputado Zé Milton. Deputado Colasso, quero só cumprimentá-lo e todos os senhores deputados. E temos aqui um colegiado muito privilegiado, portanto, eu quero ser bastante breve e cumprimentar aos secretários, Ricardo Guidi, Stenner Sorato, ao Coronel Armando e todas as lideranças do governo. Um cumprimento especial aos nossos prefeitos de Tubarão e de Capivari, que eu vejo aqui, talvez tenha outros da bacia que eu não esteja vendo. Nosso vice-prefeito de Tubarão, Moisés, que também faz presente nessa reunião. Ao Volmer e também em nome do Dionísio Bressan, presidente da Copagra, eu quero cumprimentar todos os membros do Comitê de Bacia que nunca desistiram do projeto. Já são anos no relatório, mas vocês são responsáveis por a gente chegar até aqui. Então, fica aqui minha palavra de reconhecimento e de estímulo para seguir em frente. O projeto é complexo, a gente discute, estuda e uma série de nuances ali, eu acho que merecia ter uma avaliação, uma releitura permanente e ser por etapas, mas isso tudo também já vem sendo feito. Eu acredito que a gente tem que começar pelos primeiros passos e uma das motivações na época para lutar pela fixação da Barra do Camacho era a importância daquela Barra para dois objetivos, o primeiro para a contenção para evitar enchentes e o segundo para revitalizar todo o complexo da Barra do Camacho na produção de pescado que vem dando bons resultados assim como também na prevenção de enchentes. Mas é preciso, é uma bacia estratégica para Santa Catarina, a bacia do Rio Tubarão ela é estratégica para o desenvolvimento, são um ecossistema muito complexo, eu acompanho várias cidades ali, a gente fala de Tubarão que é o nosso carro-chefe, mas acompanhei duas situações em Gravatal em que veio uma enchente há dois anos atrás o prefeito reconstruiu um trecho de estrada, agora deu outra enchente e levou de novo. Então, esse custo se a gente somar ao longo desses 20 anos, talvez já desse para nós ter metade da dragagem feita, da redragagem. Ou talvez um projeto alternativo permanentemente. Acredito que essa questão das rochas lá na saída da barra seja um passo a ser priorizado e acredito que esse projeto o próprio Estado pode viabilizar se a gente tiver ele em andamento enquanto seguimos trabalhando no licenciamento do projeto e reavaliar ele. Às vezes a ótica da legislação de um determinado período era um agora é outro dá talvez para enxugar algumas questões por trechos mas eu acho deputado Pepe Colasso que nós temos que ter uma mobilização permanente além do comitê todas as instituições que estão aqui a associação comercial a Fiesc todos que estão aqui a gente tem que ter uma mobilização permanente de acompanhamento e avaliação do andamento deputado Volney para que não se perca que a gente não tenha daqui a 10 anos sentar novamente e buscar mecanismos acho que o deputado Júlio se pensar na obra como um todo só financiamento só a nível federal e também buscar financiamento internacional mas eu queria seccionar aqui para a gente discutir essa questão das rochas lá no canal da Barra porque elas são fundamentais tanto para para o porto quanto para o escoamento em período de enchente eu acredito que isso dê para viabilizar através do Estado então minha contribuição é isso além de cumprimentar e me colocar à disposição porque os prejuízos se a gente somar aqui do comércio da indústria para a sociedade para a agricultura nós perdemos milhões de reais só nessas últimas enchentes no setor agrícola do Estado a estimativa de perda é de 1,5 bilhões de reais então se a gente estender para tudo que vem pela frente esse valor que nós temos tratando aqui parece impacta muito mas ele não é dá para viabilizar isso então quero me colocar à disposição somar e cumprimentar a todos que saíram das suas casas para estarem estarem aqui nesse momento discutindo um projeto coletivo mas talvez a obra mais importante na Amorel nesse momento Obrigado deputado Zé Milton deputado Vonei só queria contribuir um pouquinho na fala do deputado Zé Milton quando ele fala das rochas e aí me fez lembrar que um discurso meu em campanha em 2012 em São Lugero se falava muito em alargar as estradas rurais ah mas não dá porque tem rocha ah mas precisamos alargar mas tem rocha e aquilo passou décadas e décadas e não se resolveu eu usei do discurso da seguinte forma poxa vida nós já estamos falando da rocha das rochas do canal da laguna já faz tempo é três rochas e eu falava naquela época o seguinte gente nossos agricultores nós vamos alargar as estradas e as rochas gente rocha não é igual a capim capim roça ele brota capim roça brota rocha estoura e acabou vão estourar essas rochas o que é isso obrigado deputado Ronei bom agora vamos escutar os secretários que são os responsáveis para determinar o anseio dessa população secretário 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 coronel armando secretário guide que também é da paz meio ambiente que vai ser muito importante pelas questões de licença secretário guide pediu para falar por último e agora é o momento da gente apertar um pouquinho vocês a gente veio para apertar eu confesso que hoje eu não vou apertar tanto o gério ou o fernando que o gério fluminense eu sei que o coraçãozinho dele está batendo forte como nós mas se precisar nós vamos dar uma espetada coronel armando primeiro pode ser boa não primeiro é uma satisfação estar aqui na assembleia legislativa tratando de um tema que também eu conheço bem eu comandei tubarão de 92 95 tivemos algumas enchentes eu cheguei aí vou contar um fato pitoresco na ponte lá da universidade com o prefeito irmoto que queria explodir a ponte falaram aí em algumas ações em 95 nós fomos lá vamos explodir a ponte prefeito não é bem assim explosão tem outras situações é bem uma obra de arte mas isso mostra como o pessoal está envolvido com essa questão que começou em 2000 em 74 22 de março eu conheço a história porque o batalhão participou muito lá na nossa unidade participou então vou falar um pouquinho também quero dizer que eu também torço para o Fluminense estou aguardando ingressos para o jogo então aqueles que gostam do Fluminense podem ter certeza que sou mais um em relação saudar aqui os deputados estaduais na pessoa do PP do Sorato o Zé Vitor Volney o Rodrigo o outro Rodrigo e o Júlio Garcia e todas as autoridades presentes saudando o atual prefeito Tubarão o Jário Cascais e o Moisés vice-prefeito saudando todos os demais do vereador primeiro eu digo assim eu vou fazer um histórico rápido eu tenho tempo nós temos 27 bacias hidrográficas em Santa Catarina nós nunca passamos ao mesmo tempo com as 27 tão cheias quanto agora e eu queria falar da dificuldade que nós temos como secretário e principalmente o GR ali como infraestrutura que ele é o Mário Andreasa dessa história tudo vai passar ali a Defesa Civil as nossas obras foi o Mário Andreasa que fez a retificação do Rio Tubarão em 76 então está aí o novo ali para resolver mas falando disso as nossas dificuldades como secretaria do Estado todo mundo sabe que depende de orçamento o governador Jorginho Melo tem se empenhado bastante nós já fomos lá falar com o vice-presidente Geraldo Alckmin apresentamos o nosso pleito visando o reestabelecimento e reconstrução esse é o primeiro momento que a gente vive nessa cheia o reestabelecimento e reconstrução que a gente sabe o quanto aperta os prefeitos que convivem com isso mas o governo tem se empenhado nesse sentido e essa semana que vem eu vou estar em Brasília participando do Congepedec Conselho Geral dos Coordenadores de Defesa Civil Nacionais então tem a segunda reunião e nós vamos tratar lá dos eventos que ocorreram em Santa Catarina e da busca de verbas então novamente nós vamos chegar existe lá no Brasil existe um fundo de proteção por conta calamidade pública ele foi criado em 1967 e até hoje não teve um recurso depositado e agora com essa mobilização desde o evento de São Sebastião que envolveu o Estado de São Paulo com as mortes para o deslizamento a gente isso virou à tona e há uma movimentação muito grande no Congresso para reforçar o orçamento de ações da Defesa Civil e também da infraestrutura isso é uma notícia que eu acho que é oviçadeira para nós quero dizer o empenho que está sendo feito pelo governo do Estado ressaltar que o Sorato o PP vocês já me procuraram algumas vezes e também todos os deputados a nossa secretaria é uma secretaria que está sempre de porta aberta na proteção e dentro da possibilidade a gente tem tentado atender as demandas mas eu coloco essa demanda de Tubarão como das mais importantes em 20 de julho quando o embaixador do Japão esteve visitando Santa Catarina pela gripe aviária ele também visitou a Defesa Civil e lá nós apresentamos prioridades do Estado nós falamos da prioridade de dar continuidade às obras da Jaica e incluir sete mais seis ações para termos projeto nós colocamos ali a bacia do Rio Tubarão a bacia do Rio Araranguá a bacia do Rio do Peixe a bacia do Rio Chapecó uma bacia lá em Rio Negrinho ali naquela área que é a Laga e também falamos de estiagem no oeste isso foi entregue ao embaixador do Japão para que a gente tenha projetos para dar continuidade como já existe esse projeto já da Dragaz do Rio Tubarão e da bacia bem adiantado a gente tem que trabalhar com eles para facilitar e dentro das nossas ligações dentro da secretaria nós já conversamos com a presidente do IMA da Sheila para a gente conseguir licenças ambientais aonde a gente vai fazer projetos então nós estamos conseguindo de todo o Rio Itajaí para mexer lá e vamos buscar também auxiliar ao GR eu sei a missão difícil que está ali na infraestrutura ser parceiro para tentar ajudar toda essa situação da Brasília Tubarão que a maior tragédia que nós tivemos em Santa Catarina foram 199 mortos na enchente Tubarão em 74 nós tivemos 153 no Morro do Baú em outras ocasiões mas nós não podemos esquecer que a maior tragédia ocorreu em Tubarão antes mesmo nós tínhamos a Defesa Civil um ano só nós completamos 50 anos então hoje nós temos uma estrutura melhor de prevenção mas às vezes nos falta recurso isso é prevenção e mitigação e a gente tem que trabalhar junto com vocês como governo e é o objetivo o governador Jorginho sempre falou isso eu converso com os deputados sei o quanto eles já nos procuraram nesse sentido e quanto a gente quer participar da solução então agradeço essa oportunidade saúdo a todos os integrantes aqui dessa audiência e aqueles que torcem para o Fluminense os que não torcem não torçam contra eu só penso isso isso é o mais importante né secretário obrigado secretário obrigado pela participação com importantes informações principalmente que a gente pode enxergar um pouco no horizonte a possibilidade desses recursos eu estou apostando muito nessa questão da JICA dos bancos dos bancos internacionais aportando recurso aqui e eu sei que o secretário tem boas informações que tem participado de reuniões importantes a respeito disso e é por isso a nossa angústia de querer acelerar essa atualização do projeto eu só queria não é referente a esse tema deputado Minoto deputado Vonei deputado Zé Milton mas é importante citar aqui nós temos prefeitos aqui na na nossa reunião de hoje prefeita Márcia prefeito Jairo e o que a gente nota depois dessas tragédias que aconteceram aí nas últimas semanas é a angústia dos prefeitos de receber o mais rápido possível os recursos para que possa ter uma resposta mais célere e efetiva para a sua população e está tramitando nessa casa aqui um projeto do deputado Camilo que foi muito bem visto pelos deputados que estão discutindo esse projeto e o deputado Camilo e alguns deputados eu sei que já houve uma sinalização positiva secretário Sorato com o governador Jorginho para que a gente possa estabelecer um duodécimo no estado de Santa Catarina o estado de Santa Catarina vai ser pioneiro nisso um duodécimo obrigatório secretário RGR onde 0,5% vai ser destinado a um fundo da defesa civil não é para prevenção esse recurso mas para a resposta imediata para os municípios para que os municípios possam ter um recurso direto na hora do estado de emergência dentro das suas contas para poder minimizar o estrago feito e depois claro vai ter as regras para você prestar essas contas então acho que é um projeto interessante está passando na Assembleia e é importante colocar aqui principalmente para os prefeitos e vereadores que aqui estão presentes registrada a manifestação secretário eu passo a palavra ok tá bom o deputado o deputado vai se ausentar por um pouco ele está em outra comissão comissão de trabalho ele vai votar e retorna em breve aqui com a palavra o secretário RGR deputado PP Colasso demais deputados aqui os quatro secretários prefeitos vice-prefeito vereadores enfim imprensa os nossos os três colaboradores um superintendente dois diretores aqui que nos acompanham também eu acho e entendo que não tem pessoa mais apropriada para falar nesse momento do que o secretário RGR porque o que vocês passam passamos no Alto Vale eu sou deputado de Santa Catarina é verdade tenho uma região e hoje estamos como secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e o Alto Vale a cidade onde eu moro é a região mais afetada todo ano com eventos climáticos nós temos três barragens de contenção de cheias Tayó e Tuporanga e José Boatê essa de José Boatê deputado eu nasci lá onde tinha barrage então a gente vê e se coloca no lugar das pessoas principalmente quando vem a enchente ficamos 17 dias com água no município de Rio do Oeste 17 dias e Tayó a gente ir lá e ver aquilo que as pessoas passam nós temos que fazer algo e eu disse para o governador desculpa coronel o senhor esteve lá dentro da reserva indígena conheço muito bem aquilo lá a reserva indígena para nós podermos operar que elas comportam é só com intervenção federal é com o exército lá e cuidando uma área militar para a gente fazer isso então a gente vai sempre passar aquilo que a gente passou agora e para nós tirarmos a água tanto de Rio do Sul agronômica aqueles municípios é fazer pequenas barragens nós temos que fazer isso e para nós fazermos aqui do Rio Tubarão nós temos que fazer as coisas acontecer então sendo muito prático muito prático muito prático nós temos que fazer o seguinte enquanto secretaria enquanto secretaria nós temos que dar celeridade isso é o nosso passo ponto se temos uma atualização de projeto nós temos que buscar ao governador mas isso não é amanhã é ontem nós vamos aqui o secretário da Defesa Civil deputado e secretário Ricardo deputado Sorato deputado e secretário com a bancada do Sul já na semana que vem para que a gente possa ter a liberação para que a gente possa contratar contratar mas eu entendo que a palavra do deputado Júlio ela é importantíssima a prerrogativa nos dá que a gente possa ter a mesma empresa que fez que já conhece tudo correto mesma empresa que o custo de 3,800 vai baixar prefeito vai baixar e que a gente possa o mais rápido possível seria importante colocar sobre o custo 3,800 que muita gente estava se referindo a 500 mil ótimo depois os técnicos nossos vão dar rapidinho para entender isso aí pelo amor de Deus para não ter algum ruído nisso e gente nós tendo isso é o primeiro passo mas é um passo que a gente voltou como diz lá em Salete o Amor falou demos um ré para trás correto então nós temos que ter rápido o projeto atualizado ok e não tem dúvida o recurso ele tem que ser nacional ou de um financiamento o governador Jorginho Mel lançou estrada boa 1,5 é de financiamento 1,5 e essa casa aqui eu me faço presente nela na legislatura passada nós aprovamos um aporte de quase meio bi para rodovias federais meio bi aí vão dizer poxa as nossas estaduais do estado que estão mais de 80% do estado de calamidade e vocês deputados assim como é que nós vamos contra a 470 onde eu moro eu passo toda semana como é que eu vou contra entendeu como eu vou contra então 1,5 para investir em estrada sim melhoria de estrada e para nós fazermos essa obra nós temos que ter recursos sim ou nacional ou de um banco mundial para isso nós enquanto secretário enquanto governador Jorginho Mel vamos fazer uma coisa é acelerar para na próxima semana a gente ter o ok do governador para que a gente possa atualizar isso o mais rápido possível e chegarmos juntos para que a gente possa incluir num financiamento senão nós vamos pecar e penar eu disse para o governador governador eu não aguento mais não aguento mais porque como morador pegando água todo ano Rio do Oeste todo ano é uma enchente acaba com tudo acaba com tudo todo ano é uma enchente acaba com tudo fica lá 15 16 dias a água agora chegou um domingo à noite em Itaió a água chegando no segundo é andar das casas então eu me coloco deputado a disposição para a gente acelerar isso acelerar mas que a gente possa fazer as coisas rápido gente tudo por parte só vamos colher aquilo que a gente plantar se a gente não plantar a gente não vai colher não adianta pensar lá na frente nós não temos o papel atualizado agora eu acho importante até para atualizar essa questão não sei quem é que quer falar pode ser pode ser Ivan o Ivan estava estava conosco e agora como foi desmembrado foi criado a Secretaria de Portos Aeroportos e Ferrovias o Ivan que tem conhecimento da região de todo ele está lá na Secretaria do Beto Martins e pode dar real a situação de como está a questão do projeto porque esse valor e enfim o superintendente se puder dar não só a atualização da redragagem mas também do outro projeto ótimo ali eu pedi o Henrique chefe de gabinete deputado peculaço eu passei a foto para ele para vocês terem noção do que trava do que aquelas pedras travam o escoamento da água na boca da barra não é só um problema de entrada de embarcação é um problema também de saída de água quando a gente mais necessita bom dia a todos eu quero me desculpar porque eu estou afônico e estou de máscara porque eu estou gripado mas a gente já estava trabalhando nesse projeto e era um projeto só desde a barra de Laguna até a Ponte Férrea mas em função dessa separação mas é tudo Estado não é porque separou Secretaria que são coisas distintas é uma coisa só então nós temos do Porto de Laguna até atualizando ali que o senhor colocou como primeiro trecho mas o primeiro trecho hoje são 4,16 km que é do Porto de Laguna até o Campo Verde e depois o trecho 2, 3 e 4 são mais 20,4 km que até a Ponte Férrea por que a gente delimitou até a Ponte Férrea porque da Ponte Férrea até a BR-101 ali é uma área urbana então o licenciamento ambiental ia ficar muito complexo nós íamos esperar mais tempo para fazer o licenciamento do que fazer o projeto em si então em função desse nosso trabalho a gente viu que era bem mais simples o licenciamento se a gente fizesse até a Ponte Férrea né eu não sei quem falou do material ali é um material bom tá Volney falou do material um material bom a areia que já teve empresas até permitindo que em seus terrenos coloque esse bota fora né que é um material bom bem esse trecho do Porto de Laguna até a Ponte Férrea esses 20,4 km é 3,8 milhões é que no primeiro item dessa composição de custos estava 500 mil 500 mil era só a parte ambiental somando tudo ia dar 3,8 milhões fazendo uma adequação de projeto pela empresa que já tinha feito a ProSul eles tem todo o projeto que foi feito em 2013 os levantamentos que vai ser bem mais fácil se a gente fazer um projeto novo vai ultrapassar 5 milhões então é muito mais fácil a gente fazer pelo levantamento de 2013 vejam bem já se passaram 10 anos e isso é muito dinâmico então nesse em 10 anos sem batimetria o valor foi de 10 milhões de metro cúbico em torno de 512 milhões tá e isso pra batimetria de 2013 então teria que fazer uma adequação de projeto novo projeto pra ver o quanto vai dar isso quanto vai ser 600, 700 milhões é uma estimativa nossa mas vai aumentar agora não adianta a gente fazer esse trecho do rio Tubarão sem fazer o trecho de Laguna porque nós vamos criar um gargalo a água vai fluir bem até o porto de Laguna e vai criar um gargalo ali no rio no mole de Laguna ali são dois projetos o primeiro projeto é a dragagem é um trecho de 2,5 km com 140 m de largura e a gente até se preocupou em ver a vocação do porto hoje pra uma vocação pesqueira daria 6 metros de calado ali pra fazer um terminal de combustíveis que daria uma boa situação econômica pro porto de Laguna teria que ser entre 9 metros 10 metros e isso já se tornar muito mais caro porque já teria que fazer todo o reforço do cais de Laguna e também um trabalho das margens que a gente ao aprofundar pra 9, 10 metros a gente pode estar complicando todas as margens então se tornou muito mais caro e a situação da barra como está ali a foto aquela foto ali ela mostra que em 2013 a empresa sul-catarinense estava fazendo a remoção do mole que é aquele mole ruiu é é 2003 a sul-catarinense pediu aditivo porque os valores a cubagem de rocha era muito maior do que eles pensavam o governo federal não deu isso até está judicializado mas ali nós temos duas situações as pedras do mole antigo e uma laje que a gente tem que pra ver o tamanho dessa laje nós temos que fazer um projeto inclusive usando sismógrafo esperamos que essa laje ela não afete o calado de 6 metros porque se afetar vai ter que ser feita o detonação como o deputado Weber falou a gente tem que iria usar o que? a massa expansiva porque se for fazer o explosivo comum detonação nem pensar a ONG do boto da baleia etc etc não vai ter licenciamento então a gente teria que usar um explosivo com massa expansiva pra tirar essa laje de pedra e daí vai ter que ser feito um estudo hidrodinâmico pra ver qual a posição que vai ficar aquele mole pra proteção do cabeça e também hoje tá complicado inclusive aquele farol que tá ali na ponta aquele farol pode até ruir em função do avanço das ondas então essa é a situação os dois projetos da dragagem e do mole dar em torno de 5 milhões tá porque ele vai ser projeto novo tá só fazendo uma complementação tudo isso o governador Jorginho Mello pediu eu estava presente na reunião junto com o secretário Beto pra que a gente parasse de ter o achismo né ah quanto que custa fazer isso aí um diz que é 10 o outro diz que é 30 outros já disseram que é 100 milhões então o projeto feito atual para de uma vez por todas a gente saber quanto que é isso quanto vai custar isso e aí eu gostaria que o diretor Ivan também nos passasse prazos qual é o prazo de conclusão de um projeto esse da boca da barra e qual é o prazo de atualização do projeto que as empresas teriam né pra fazer o projeto de atualização da redragagem a redragagem são 240 dias se for um projeto novo vai extrapolar mais de um ano então para o erário público e para o tempo é melhor recontratar a empresa que fez aquele trabalho pela infraestrutura deixa bem claro o atual projeto de atualização é por nós infraestrutura um novo projeto pela Portos Aeroportos isso pelo Portos Aeroportos tempo igual de um ano seria pra fazer os dois novos projetos do mole do estudo hidrodinâmico colocação de marégrafo da nova dragagem em termos de um ano e em torno a nossa estimativa pra essa obra do cabeça ali da barra até o Porto é em torno de 70 milhões a 100 milhões eu acho que foi importante o que colocou Ivan aqui que são 240 dias para fazer né secretário a revisão digamos assim já que nós já estamos nessa reunião aqui que é pra pra gente ter algumas delimitações de prazos né se nós fôssemos fazer um projeto novo teria que mudar de secretaria eu acho que isso não é não é o que nós queremos nesse momento é e pra ver a importância né que são 240 dias nós estamos falando 8 meses 9 meses nós precisamos disso com celeridade precisamos sair daqui e aí é o pedido que eu faço secretário Sorato os deputados é o secretário GR a gente precisa o povo que veio hoje aqui precisa de uma resposta efetiva da gente saber qual o próximo passo o que é que a gente precisa fazer qual o prazo pra gente Sorato qual é o prazo que nós vamos contratar essa empresa novamente atualização desse projeto com licença eu acho que são duas etapas primeira etapa eu acho que ficou muito claro aqui a nossa colocação de todos nós temos que na semana que vem deputado Sorato secretário isso é responsabilidade sua da gente os deputados e nós os quatro secretários estarmos com o governador tendo o ok dele nós temos que buscar que seja a própria empresa correto não adianta a gente listar novamente o custo é maior o custo ele vai ser maior e o prazo vai ser o tempo vai ser maior então tem que ser prático e objetivo na próxima semana ou na outra nós temos que estarmos com o governador isso cabe a casa civil marcar pra gente dizer nós enquanto secretaria entregamos o governador está ok correto seria nessa linha já posso assegurar fica agendado ótimo já na semana que vem depois eu passo pra bancada do sul a data mas se a bancada do sul deputado Pepe Colasso já puder nos oficiar a sugestão de recontratar a mesma empresa isso ajuda a embasar o termo de referência e a contratação lá porque nós estamos falando de licitação pública nós vamos fazer essa manifestação acho que da bancada do sul mediante as manifestações que houveram hoje aqui inclusive manifestações técnicas e aí a gente faz essa recomendação esse pedido pro secretário da casa civil pra fazer esse agendamento com o governador o governador dando ok porque ele vai dar ok ele vai dar ok ele tem que dar ok tenho certeza tem certeza ele tem que dar ok qual é o prazo pra essa contratação o projeto em si são 240 dias agora o prazo o governador pra lançar pra lançar pra contratar e aí assinar a ordem de serviço com a empresa isso aí a tubarão vai ser a infraestrutura isso aí vai ser em torno de 3 a 4 meses 3 a 4 meses pra contratação pra contratação tendo é da redragagem tendo licenciamento ambiental já foi assinado já foi assinado com o TCE já foi assinado com o IMA é que eu quero que esse povo saia daqui é eu quero que o povo saia daqui sabendo as datas isso é importante pra gente começar já a trabalhar e a pensar em datas governador dando ok quando que a gente poderia ter esse edital lançado é isso aí 3 a 4 meses se for tudo céleri acho que ele até o porque existe um trâmite o estado é isso o prazo de licitação Maurício acho que ele tá querendo dizer isso vereador tem prazo até o secretário assinar daqui digamos 20 30 dias todo o processo licitatório que tem levaria aí 45 60 dias 90 dias eu só quero deixar bem claro que falou sem fazer a obra por etapa não se der fazer a obra por etapa porque se fizer por etapa quando daqui a x anos for fazer a outra etapa aquela etapa lá já soliu de novo não eu sei só se falou aí outra coisa eu fiz por exemplo aquela obra do Camacho foi eu que fiz e o que a gente aconselhou lá a prefeitura tem uma draga pra fazer manutenção periódica a mesma coisa acontece lá naquela na obra do canal de Itajaí Navegantes eu que fiz aquela obra também é dragagem periódica a mesma coisa do Rio Tubarão a dinâmica é muito acentuada e nesses eventos de muita chuva o assoreamento é violento porque lá do morro vem todo esse material e deposita então a dragagem periódica é aconselhável e econômica não acontece isso agora de ter esse volume altíssimo de obra porque porque não foi feita a dragagem de manutenção lá na Barra do Camacho está sendo feita a redragagem começou ontem o prefeito Laerte me confirmou a máquina está funcionando e está redragando e inclusive é a máquina que é da Ipagre que está cedida ao município inclusive ele disse que estão com dificuldade de despachar o bota fora então se algum prefeito precisar ele disse que é só pegar infelizmente esse bota fora não pode ser utilizado pela iniciativa privada só pelo poder público então os municípios que porventura prefeito Jairo prefeita Márcia se vocês precisarem de aterro está saindo lá da Barra do Camacho eu acho eu acho Ivan que quando a gente fala em etapas se refere àquela questão da laje que está muito atrasado aquilo que precisa evoluir e aquilo dá para fazer a parte disso e tem o trecho até o porto que também se fica fora também não adianta nós fazer para cima esse trecho ali deputado seria eu aconselhava até fazer inicialmente porque ali vai formar um gargalo não eu foi eu que falei esse assunto eu acredito que o deputado Zemildo colocou que a nossa conversa lá tem que ser para fazer os dois trechos do projeto seguir em paralelo mas se não tiver recurso o pedido para o governador semana que vem secretário Sorato é para fazer os dois projetos tanto o da da FOS lá do da Barra e a do Tubarão nós secretário está de acordo eu só o nosso superintendente ó desculpa é presidente obrigado deputados só queria reforçar um pouco aqui agora daquilo que a gente começou a falar sobre prazos a nossa estimativa é ah desculpa engenheiro Alexandre superintendente de obras civis e hidráulicas lá junto com o secretário GR certo aqui está o diretor Daniel de projetos e o diretor Ivan que vocês já ouviram mas só reforçando sobre um pouco sobre os prazos que a gente estima é tendo a reunião bancada governador governador dando todo o ok autorizando nós a fazer essas contratações e tudo mais a gente estima aí deputado Volney de 90 dias 90 dias 90 a 100 dias aí para começar a dar a ordem de serviço desses projetos que daí entra aquele prazo de 240 dias secretário para concluir eles certo era isso só queria reforçar isso ok que bom já começamos a ter datas para definir para a gente começar já a encontrar uma luz no fim do turno deputado só com licença eu gostaria que entendesse pelo amor de Deus gente nós estamos falando de 74 que teve a maior enchente lá correto são 49 anos nós estamos ali há 7 meses como secretário não vai faltar empenho e dedicação da nossa equipe enquanto infraestrutura enquanto governo da gente acelerar as coisas só que eu gostaria que entendesse que a gente tudo depende também dos prazos legais mas enquanto secretário é um compromisso que a gente assume aqui em nome do governador de a gente acelerar que as coisas caminhem e me coloco à disposição deputado se precisar ir até Tubarão onde for a gente vai também até lá não precisa vir aqui então esse é um compromisso que a gente faz obrigado secretário obrigado mesmo a gente vai precisar muito do teu empenho da tua força tu tens hoje uma pasta que é muito responsável por isso eu sei das dificuldades que tu estás passando coronel Armando nesse período agora de chuvas eu imagino aí quantos dias sem dormir mas o nosso pedido o apelo da bancada do sul dos deputados aqui é que coloque como prioridade da prioridade da prioridade essa reivindicação do povo tubaronense da região da Morel da região sul essa obra ela é cada chuva que dá em Tubarão o povo fica sem dormir nós precisamos tirar isso do papel e eu sei que eu vou poder contar contigo que a gente vai poder contar contigo tá bom antes de encaminhar o final eu o Ricardo o secretário Ricardo que vai fazer o ato final eu eu o Dionísio está pedindo eu ia falar justamente sobre isso eu sei que tem muitas autoridades aqui muitas pessoas que estão lutando sobre isso e que às vezes querem dar uma manifestação eu não quero também ser deselegante e deixar de que alguns aqui possam se manifestar só que a reunião já passou de uma hora e meia então assim a manifestação tem que ser muito célebre senão ela se torna cansativa Dionísio, por favor Obrigado Dionísio Apesar que são duas secretarias distintas é tudo Estado se for preciso o secretário GR a gente auxilia lá para a configuração do TR que na realidade a minha diretoria era na infraestrutura e quando a gente foi criada a nova secretaria minha diretoria migrou toda para a nova secretaria então muitas coisas lá o secretário GR ainda está com essa deficiência mas a gente ajuda foi muito pontual porque nós temos que convidar nessa reunião com o governador o secretário Beto Martins importante colocar também porque é uma secretaria bem colocada só uma reforça bem rapidinho sobre isso essas atualizações que a gente está sofrendo também porque houve uma alteração na lei de licitações esse ano e agora então algumas adequações e alguns entraves também vieram para se adaptar a isso ok? Só reforçando antes de passar a palavra para o secretário Ricardo Guidi que daí vai o nosso pedido porque o secretário é o responsável pela pasta das licenças pode falar um pouco sobre isso eu gostaria de fazer uma homenagem aqui em nome da Assembleia Legislativa secretário Jérgio secretário Armando deputados secretário Sorato secretário Ricardo durante todo esse problema de cheias que nós tivemos na cidade de Tubarão agora nos últimos dias teve um empresário da nossa região que abriu do seu hotel para que pudesse acolher as famílias desabrigadas que é o nosso presidente da CIT meu amigo Gien e eu queria colocar aqui em nome da Assembleia do Estado de Santa Catarina acolher na proposição do deputado Pepe Colasso parabenizar o Hotel Sandrine pelo espírito de solidariedade ao abrir suas portas para receber 15 pessoas desabrigadas em razão das chuvas que atingiram o Estado no mês de outubro de 2023 queria pedir para o Gien vir aqui para receber Aplausos Aplausos Jairo Jairo e a Márcia por favor Prefeito Jairo Prefeita Márcia por favor Obrigado Então para encerrar a reunião nós gostaríamos então de ouvir a manifestação do secretário de meio ambiente deputado federal Ricardo Guit Bom dia a todos e a todas primeiramente cumprimentar o deputado Pepe Colasso líder da bancada do Sul e parabenizá-lo pela iniciativa uma pauta tão importante para toda a nossa região sul do Estado cumprimentar os deputados estaduais presentes também deputado Fonei Weber deputado Rodrigo Minotto deputado Zé Milton Scheffer deputado Júlio Garcia secretário Jerry Comper também deputado deputado Stenner Sorato secretário da Casa Civil secretário secretário da Defesa Civil proteção e defesa civil meu amigo coronel Armando colega deputado federal prefeito Jairo prefeita professora Márcia todos os vereadores e vereadoras aqui presentes todos os empresários lideranças aqui do município de Tubarão Capivari em peso eu acho que sem dúvida nenhuma mostra a importância do tema não só para Tubarão e Capivari que se atendem mais mas para todo o sul do estado porque a gente fala em vidas fala em economia quando está falando em redragagem acho que é uma pauta bastante importante a gente passou por um período de muitas chuvas isso vem ainda mais à tona e o governador Jorginho Melo sempre fala da importância de fazer esses estudos e agilizar essas redragagens não só do Rio Tubarão Rio Itajaiaçu Rio Tijuca os rios que constantemente criam problemas para a população mas aqui a pauta é o Rio Tubarão que para nós do sul eu acho que é a questão mais importante então estou junto com vocês aí nessa pauta acho importante o encaminhamento dessa reunião para que a gente possa levar ao governador esse projeto adequação do projeto sugiro inclusive convidar a bancada federal para estar junto acho que é importante é uma pauta que tem que unir o sul para mostrar o quão importante isso é para todos nós estaremos juntos apoiando na questão da Secretaria de Meio Ambiente também dizer que pode contar conosco está aqui o diretor de licenciamento Capelari agradecer a presença junto com a equipe do IMA e tudo aquilo que tiver dentro do possível e dentro da lei nós faremos o mais breve possível conte conosco vamos trabalhar junto com vocês para que a gente possa agilizar ao máximo esse processo que é uma questão de todos nós obrigado e mais uma vez parabéns PP pela iniciativa e contem conosco eu acho que está bem claro com a boa vontade de toda a equipe do governo aqui presente Coronel Armando secretário Stener secretário Jerry e todos e toda a equipe aqui da Secretaria de Portos também aqui representando de Portos e Aeroportos equipe também da Secretaria de Infraestrutura eu não tenho dúvida que a boa vontade está muito presente aqui e todos faremos o possível para agilizar o máximo possível essa questão obrigado gente obrigado secretário muito bem lembrado acho que é importante também a bancada do Sul que nós tentarmos convencermos para que os deputados federais também estejam participando dessa causa porque quando isso passar para o patamar federal a gente vai precisar muito desse esforço da bancada federal e aí o deputado Ricardo Guides secretário você pode nos ajudar porque você é deputado federal e tem uma liderança perante a bancada de Santa Catarina para que estejam e nós temos no Sul o deputado Ricardo o deputado Daniel Freitas deputada Giovânia e a deputada Júlia nós temos uma representativa o senador Esperidião o senador Seif e a senadora mas assim a bancada do Sul nós temos quatro deputados federais então é uma bancada muito representativa que pode também nos dar um auxílio muito forte na conquista disso inclusive nesse sentido é importante se conseguir marcar a agenda para segunda ou quinta-feira que facilita para os federais praticamente inviável a participação eu acho que é uma pauta que quando a gente fala em vida nada o preço nada é caro mas a gente não está falando só de vida a gente está falando de muito prejuízo de empresas que ficam fechadas deixa de arrecadar eu acho que o prejuízo dessas enchentes é muito maior do que o investimento que a gente pode fazer se a gente pensar isso a médio e longo prazo então a gente tem que enfrentar isso e eu não tenho dúvida que o governo tem também esse pensamento bem lembrado secretário e aí eu peço para o Stener para o secretário Sorato que possa então fazer esse ajuste de datas compatível com a questão do governador também reforço então o secretário GR os secretários deputados que a gente possa cumprir esses prazos estabelecidos aqui para que como repeti anteriormente para que esse povo que veio hoje aqui saia já com pensamento na cabeça dos prazos que a gente estabeleceu nessa reunião de hoje isso é muito importante e isso para que os prazos para que esses prazos sejam cumpridos agora vai depender muito das nossas ações para que essa agenda aconteça para que haja autorização do governador para que a secretaria do GR dê andamento e celeridade para isso tá bom gente muito obrigado pela participação de todos Celso não citei o teu nome aqui como diretor não estava aqui diretor da Amorel a Amorel sempre teve uma participação muito importante nisso cedendo espaço ajudando as questões de projetos me desculpe alguma outra autoridade que eu não tenha manifestado que não chegou até presidente Bia que está aqui de Capivari presidente da Câmara também se algum outro não se sinta ofendido porque não chegou aqui o registro tá bom eu agradeço imensamente a participação de todos vocês de muitas pessoas formadoras de opinião de classes representativas de autoridades políticas do município de Tubarão de Capivari que demonstraram foi só chamar foi só fazer assim Vão Ney vieram todo mundo para te ver a importância dessa obra e eu tenho certeza que essa reunião vai ser um marco diferenciado para a gente tirar esse projeto essa atualização do papel e depois em busca do recurso declaro essa sessão encerrada e até a próxima